olá bem vindos a mais um sem dúvida eu sou a alessandra eu sou a letícia e e hoje a gente vai estar falando tem um versículo em filipenses que é o nosso versículo chave hoje que fala assim e não andeis ansiosos por coisa alguma nós vamos falar da dita cuja da versão tem um dia vamos falar da dita cuja coxa a ansiedade ele tá ansioso ele quer aparecer hoje gente nós vamos ter que cortar daqui a pouco ele aparece sem ele aqui tá bom mas a gente vai falar da dita cuja ansiedade ele tá ansioso hoje mas daqui a pouco a gente volta segurei com a gente pois então nós voltamos que voltamos foi esse nós voltamos até parece que a gente foi em algum lugar desculpa gente é que vai levar chegando assim os 40 aquela coisa entendeu a gente fica bem assim sabe então mas a gente tá falando sobre não andeis ansiosos né por coisa alguma por coisa alguma detalhe ansiedade gente é terrível né você dá até fome não dá não dá a gente diz que a ansiedade acontece tudo te dá fome te dá sono aí eu acho chique quando aquelas pessoas que é ansiosa fala assim ai minha tô ansiosa não consigo comer eu como todo ou então alguém fala assim mas quando eu tô ansioso eu faço uma coisa produtiva eu vou correr eu falei ó legal na maioria das vezes que eu tô ansioso come é a gente desforra na comida é a gente desforra na comida então a gente enquanto a gente vai tá conversando sobre a ansiedade a gente vai tá fazendo uma receita muito facinha chamar é hot dog de forno cachorro quente de forno cachorro quente de forno porquê que de fora Letícia porque a gente vai pegar o cachorro quente esse aqui é o jumbo primeiro nós vamos dar uma ferventada nele porque é matar os micróbios né aí a gente dá uma fermentada nele aí a gente tem queijo se você tiver aquele queijo que é compridinho assim que criança gosta de comer pode ser qualquer molho de tomate que você tiver e o pãozinho de hot dog tá aí a gente vai aferventar o hot dog a gente vai cortar em cima do hot dog aqui assim e vou colocar queijo no meio a gente vai colocar no refratário com o molho vamos levar ao forno ok aí a gente vai fazer hot dog no forno entendeu sem muito estresse e muita ansiedade porque exato viu porque a receita de hoje é assim sabe porque às vezes você fica ansioso é igual quando você tá aprendendo a fazer alguma coisa você fica ansiosa para fazer a querer fazer né aí não dá certo a primeira vez provavelmente não vai dar certo a terceira e você começa a ficar ansiosa fica ansiosa porque as coisas não dá certo ou você fica ansiosa porque às vezes a gente tá a gente tá orando pedindo pro senhor fazer algumas coisas e parece que as coisas não acontecem aí a gente fica ansiosa ou a gente tá esperando por algo né às vezes no trabalho às vezes na família não há mais para você namorado namorado ou você tá esperando o namorado chegar ou você tá esperando o namorado se posicionar ó ó ó ó ó ó não percebe a sociedade aí a história da comida não é só para você já silêncio para você fazer uma coisa produtiva vou correr hoje não vai fazer não consome dá uma faixa de saúde e não dá um consegue né então a gente quando a gente for tá fazendo aqui a vai bater um papo grado não é só tentar matar a ansiedade vamos expor algumas sugestões algumas coisas que funcionam que podem que podem tirar a nossa funcionou pra gente é assim nem sempre dá em mãos tem é em vez que é só a comida a ansiedade dela não é a minha ansiedade exatamente e a minha não é dela mas algumas coisas funcionam no geral como o processo da ansiedade em se eu acho que de todo é de todos iguais é o processo da espera a ansiedade é o processo da espera está ansiosa porque não aconteceu ainda você está esperando e aí gera isso então vamos lá uma dúvida aqui pra quem está falando na internet os nossos seguidores de que ela é mais alto do que eu é uma mentira eu sabia que ela é mentira pra quem não sabe ela é do meu tamanho todo mundo falando isso eu tô me achando as seguidoras estão falando de que nossa como a Alessandra é alta ela não é alta porque ela está de salto pra quem me conhece tá assim como é que você faz pra ficar mais alta então eu não vou achar só baixinha tô achando a mais baixinha ainda desaforo não tem uma coisa que eu amo irmãs é salto então 99% das vezes que você me vê eu vou voltar de salto não tem como aí parece vamos cozinhar vamos cozinhar vamos cozinhar segurei vamos lá vamos vamos ferver o trem segura vai embora Alessandra peraí voltamos tá 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 ó a gente deu uma refogada no na salsicha e pode ser qualquer salsicha que vocês tiverem tá de frango de bolha de a sua preferência tá tudo bem aí você vai pegar a salsicha que já tá é é é é refogada aí você vai até o final mas não pode cortar ela toda ficar um furadinho assim né aí você pega o queijo põe o queijo no meio vou deixar o pão fechadinho ele vai ficar assim gordinho assim bonitinho aí você vai e põe a junta ele aqui entendeu e você vai fazendo assim até todos estarem ui tá quentinho todos estarem cortadinhos até o final aí enquanto a gente tá colocando é coisa aqui tem que ir até o final minha filha doido fala minha até o final olha só quando você estiver passando pela sua a sua o seu dia de ansiedade deixa eu te falar uma coisa não para no meio do caminho não tá você vai até o final talvez naquele dia você não esteja muito boa e ao meio daquele dia ela não esteja muito boa porque ela tá furada de salsicha seu sabe aquele dia que você não tá bem que você fica meio assim então é isso que ela quis fazer com a salsicha mas não é pra fazer assim eu não aguento não quando a gente tá com você sabe que você tá ansiosa aí tem uma dica pra você que eu uso quando eu me vejo ansiosa ok não pode ser cantar né irmãos porque pra nós nem sem funciona né é porque eu canto é porque eu canto tô brincando mas não é isso mas não é isso quando você vê que você tá ansiosa uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer eu paro e eu tento comigo mesma falar assim bom essa ansiedade aqui é algo que eu preciso resolver ela agora ou será que o que eu tô esperando pode esperar mais um pouquinho que já tá esperando vai fazer diferença pra mim ah vai porque se eu fico ansiosa agora eu vou ficar nervosa e é capaz de eu ter um piripaca aí eu mesma paro e começo a fazer outra coisa vou pensar em outra coisa eu sempre fiz assim pra mim funciona não sei se pra você funciona não não eu reflito eu penso assim nossa mas eu tô pensando vai resolver eu ficar preocupada agora vai resolver eu ficar ansiosa agora mas às vezes é uma coisa que vai além né da nossa capacidade de tentar pensar em outra coisa então existe aquele momento onde você eu passo eu dou uma desforrada na comida aí você fica um pouco mais nervosa mas aí a gente lembra come unha eu acho que isso faz parte de nós seres humanos né mas nem todo mundo tem esse autocontrole que ela consegue ter então eu eu o que que eu faço quando eu vejo que eu tô assim que eu tô passando um pouquinho eu lembro da promessa do senhor e eu falo assim o senhor já tem o que eu tô querendo ele tá nas mãos dele não vai adiantar eu correr pra lado nenhum então o que que eu vou fazer aí a gente faz o que deveria ter feito no início né aí a gente vai orar né e aí a gente vai pedir pro senhor misericórdia e graça e perdão né porque a gente às vezes extrapola um pouquinho por ter por não ter feito primeiro o primeiro step que nós deveríamos ter feito mas eu tô falando isso pra você mas eu falo quando aconteceu ainda a gente fica ansiosa num ponto em que às vezes a gente quer agir com a própria força isso é verdade não é? isso é verdade a gente quer dar o jeitinho a gente quer achar a solução com as próprias mãos é verdade então a gente tem que lembrar não pode esquecer tá mesmo que não fez o vídeo de início começou começou você tá irritada já começou a tentar já não sobrou a unha mais não dá uma paradinha nem comida nem comida você acabou de chegar no supermercado parecendo desesperado passou um arrastão na sua dispensa de sericórdia para eu tô meio nervosa hoje tô meio ansiosa isso que a gente sabe né você sabe dá o sininho ali então dá aqueles 5 minutos e fala assim Jesus não precisa nem orar longe não e logo não gente é isso não é aquela coisa instantânea Jesus olha toma conta aqui porque tá difícil o negócio minha mente hoje tá tá complicado me ajuda hoje e me perdoa não precisa nem inventar a palavra não não é muito complicado não é complicado não e ele ouve ele atende e aquela paz no seu coração vai vir e você vai conseguir uma direção aí você vai ver o problema de um outro ângulo vai dar tudo certo por isso que fala não fiquem ansiosos por coisa alguma qualquer coisa não fique ansioso tá vamos botar no forno esse aqui eu vou botar eu já ia estar um beijo o meu produtor diz assim nós vamos mostrar comendo? nós vamos comer nós vamos mostrar comendo vamos mostrar com as irmãs tem que pedir permissão com o motor gente a gente vai voltar rapidinho então segura aí isso aqui vai no forno tá espera aí já voltamos voltamos ai eu tô falando voltamos um monte de vezes hoje pois ela quer voltar umas três vezes né não quero voltar passando não mas olha eu fiz tá quente foi no forno na hora que o queijo derrete você tira aí aí você pega um pãozinho de rodó igual eu tô aqui pode ser esse aqui ou aquele que abertinho em cima assim mas eu gosto desse aqui tá bom aí a gente vai pegar uma salsicha olha o queijo que delícia hein então eu não posso colocar essas coisas aqui porque eu tenho um pequeno problema de alergia tá bom mas é posso que você quer cortar pra gente experimentar? não pode ir vai falando então do que ele despega gente tá irmã ai ai então façam sem dúvida vocês vão gostar dessa receita experimentar eu quero pelo amor de Deus tá quente o trem deu? isso aqui tá uma delícia nossa você quer ver mais receita mais conteúdo acessa o site da nossa igreja no rich tv no youtube no playlist sem dúvida rich tv vai ter um monte de coisa boa lá tem pregação vai ter sem dúvida tem conteúdo infantil para sua casa para os seus filhos tem devocionais tem ela cantando tem o pastor deles dando uns devocionais lindos uma palavra linda ele tá falando um serial um serial não uma série sobre provérbios todo dia ele posta um provérbio muito bom e olha vocês vão gostar desse negócio aqui dê sugestões e faz um comentário lá com a gente tá bom? Deus te abençoe um beijo beijo tá bom Vitinha? deu um minuto? não né? deu dois mas tá bom não deu dois não ficou bom Vitor